Ei, você como vai? Está no ar nosso bate-papo sobre segurança no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e você está no podcast do programa Laço Amarelo. Hoje eu quero falar com você que é mãe, pai ou tem um jovem na família. Você sabia que todos os dias perdemos cerca de 27 jovens vítimas dos acidentes de trânsito. Por isso, é nosso trabalho informar, orientar e ensinar nossos jovens a transitar com segurança e prudência. Desde como atravessar uma rua corretamente, aos exemplos de dirigir seguindo as regras e com respeito e, claro, mostrando as consequências de quem abusa e acaba se machucando, é preciso conversar. É importante que mais do que achar que o outro já sabe, trazer o assunto para dentro de casa é urgente e necessário. Muitos não receberam as orientações e hoje famílias sofrem as consequências dessa falta de cuidado no trajeto diário. Vamos conversar? Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo.